Pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Radical Dreamers. A gente está aqui no cenário 4 e nessa realidade aqui a gente está na sala do tesouro e acabou de encontrar a Frozen Flame. Vamos dar seguimento aqui para ver o que acontece agora. Pare! Pode ser perigoso! Majo estende a mão levemente brilhante em direção a Kid, puxando a mão para trás no momento em que ela está prestes a pegar o lendário item. Calma, Majo. Lembre-se do que sua mão pode fazer. Mas então, a joia escarlate desaparece subitamente no ar. Nós olhamos um para o outro, confusos. Momentos depois, Majo se aproxima do pedestal, usando a mão para fazer um buraco no topo da plataforma. Nós espiamos lá dentro. Lá, entre uma variedade de equipamentos mecânicos, vemos um circuito controlando o pedestal giratório e outro controlando algum tipo de luz vermelha, piscando e apagando. Ah, um holograma! É falso, como eu esperava, diz Majo, olhando em volta pela parte de trás do pedestal. Aqui está o cordão. Ele diz, seguindo o seu caminho. Isso deveria nos levar a... Ah, ah, diz ele, parando na parede onde o fio entra. Lá, não encontramos nada além do ajudante de palco, mexendo nas tomadas. O homem baixo e oriental olha para nós com um olhar preocupado no rosto. Seu pedaço inútil de lixo, Kid grita, apertando o ajudante de palco pelo pescoço. O que você fez com a verdadeira Frozen Flame? Vamos, Kid, eu digo. Ele não saberia nada sobre algo tão importante. Ele provavelmente estava apenas tentando consertar a iluminação aqui e tropeçou no cabo da Frozen Flame. Kid relutantemente liberta do aperto no pescoço o ajudante de palco, que dá um sorriso nervoso e pede desculpas a todos nós antes de rapidamente fugir. E me trago o Evian já! Ela grita quando ele sai correndo de vista. A chama real deve estar por aqui em algum lugar. Tenho a sensação de que a verdadeira chama não seria armazenada em um local tão fácil de acessar, Kid. Devemos procurar em outro lugar. Sim. Dizemos adeus ao cofre do tesouro por enquanto, retomando nossa busca. Do cofre de tesouro, os caminhos se estendem para a esquerda e a direita. O caminho direito segue de volta para o terraço, enquanto uma escada se identifica à esquerda. Aí aqui a gente tem a opção de ir em direção ao terraço ou prosseguir para as escadas. Aqui a gente vai para a opção 2, prosseguir para as escadas. Com o Kid na liderança, subimos a escada estreita. As escadas de pedra rachada parecem gerar infinitamente para cima. Parece que estamos indo para um andaime para sermos executados. No topo da escada, uma porta velha mais sólida nos espera silenciosamente. Este lugar úmido me enche de uma sensação de pavor. Há uma voz fraca vindo do outro lado da porta. Diz Kid. Eu tenho medo do pior. Talvez devêssemos procurar em outro lugar. Eu digo. O que há, covarde? Ela diz enquanto olha para mim. Mas posso dizer pelo som de sua voz que ela não está se sentindo muito melhor com isso do que eu. Há algo errado neste lugar. E todos sabemos disso. Aí aqui tem a opção descer as escadas ou abrir a porta. A gente vai descer as escadas. Primeira opção. Eu realmente acho que devemos voltar a outra hora. Digo, hesitante. Mas eu também não parece muito entusiasmado. O que? Você quer voltar? Ok. Acho que não tenho escolha. Kid exclama enquanto encolhe os ombros. Que raro. Kid ouvindo outras pessoas para avaliar. Com o Kid liderando o caminho, descemos as escadas. No final da escada, uma porta de aparência bastante robusta fica à direita. O corredor também continua à frente. O que nos levará de volta ao terraço. Aqui a gente tem a opção de abrir a porta. Prosseguir para o terraço ou inverter a marcha. Que seria voltar para trás, né? Aliás, voltar, né? Voltar para trás é plionasma. A gente vai para a segunda opção que é prosseguir para o terraço. Vamos lá. Depois de um tempo chegamos a uma porta à esquerda. O terraço está à frente. Aqui a gente tem as opções de abrir a porta, continuar em direção ao terraço ou voltar. A gente vai para a primeira opção agora que é abrir a porta. O que há com todo esse lixo? Deve ser um depósito ou algo assim. Parece que essa é a mecânica interna de uma torre do relógio. No entanto, as engrenagens parecem velhas e enterrojadas. E as rodas dentadas estão girando aleatoriamente sem se conectar com os dentes adequados. Duvido que o relógio ainda esteja em uso hoje. A sala parece ser usada atualmente como área de armazenamento. Um objeto grande chama a minha atenção. Em um canto distante da sala. Está muito escuro lá para ver o que era, no entanto. Começam a olhar um pouco, olhando por baixo de alguns dos itens cobertos. Mas então, de repente... O que é isso? O que está acontecendo? Eu não fiz nada. A atenção aumenta quando o som estridente começa a ecoar pela sala. A luz na sala também diminuiu de repente. Kid. Aliás, Kid olha em volta da sala com interesse súbito. Eu também sinto. De onde vem? Eu sigo meus ouvidos até a parede oposta. Parece estar vindo dessa direção. Kid se aproxima da parte traseira escura e coerada da sala com passos lentos e cautelosos, atraídos pela suspeita. A parede está coberta com um pano grande. O que quer que esteja fazendo barulho parece vir daqui. Kid e eu olhamos um para o outro. Hesitante, agarro minha faca enquanto ela puxa o pano. Uau! Uma vasta coleção de luzes cintilantes está alinhada de maneira ordenada em toda a parede. Eu nunca vi nada assim antes. Quase não há luz na sala. Nem a luz da lua brilha sobre nós aqui. Mas de alguma forma, essas luzes brilham e brilham por conta própria. Como se contivesse uma centelha de fogo dentro de cada uma delas. O zumbido que ouvimos anteriormente como de um vagalume zumbindo. O zumbido que ouvimos anteriormente como de um vagalume zumbindo. Parece estar vindo de todos os lugares desse mundo. Por falar em vagalume, é assim que tudo parece. Quantidades infinitas de verde. Verdes, vermelhos e azuis brilhantes brilham e brilham na variedade de painéis à nossa frente. Algum tipo de componente metálico parece estar integrado no teto e no piso. Para que tudo isso poderia ser usado? Links. O que ele tem feito esse tempo todo? Pinturas estranhas e agora estranhas paredes tremeluzentes, completamente escondidas. A atmosfera está aqui. De repente, percebo que a atmosfera aqui é estranhamente semelhante a quando estávamos diante da pintura. Talvez seja mágico. Seu brilho voltou a um brilho azul brilhante. Olhando para ele, parece que nunca tinha saído daquela sala. Ele fica lá, examinando a parede com os lábios contraídos e uma gota de sol escorrendo pela bochecha. E aí, cara, venha conferir. Pera aí. Agora sim. E aí, cara, venha conferir. Viro minha cabeça para o canto mais distante, onde Kid estava investigando. Parece que ela descobriu algo mais. Parece algum tipo de caixa enorme. Provavelmente seria mais alta do que médio, se não estivesse virada de lado. Possui um conjunto de portas que se abrem livremente na face frontal, que contém mecânicas estranhas e coloridas no interior. Não é do tamanho normal da caixa que uma geladeira entra? Kid pergunta. Kid, vamos pensar por um minuto, diz Mardin. Como isso pode ser uma caixa de geladeira se as geladeiras ainda não forem inventadas? Boa chamada, Mardin. Ah, sim. Eu esqueci. Bem, parece muito com a geladeira não elétrica. Caixa, coisa, ahn... Mardin e eu olhamos um para o outro. Mardin pisca. Ah, inferno. O que importa como eu chamo isso? Não tem nada a ver com a Frozen Pen. Ela grita chutando a caixa. O interessante é que, por exemplo, quando ela faz menção à geladeira elétrica, ela está deixando claro que ela está improvisando o roteiro e falando de coisas que não existem no universo da história que eles estão atuando, né? Aqui é como se eles estivessem atuando na Idade Média, provavelmente. Só que ela esquece do roteiro e meio que improvisa e cita coisas que não existem naquela época, como a questão da geladeira elétrica. Ah, vamos continuar aqui. De repente, a caixa começa a roncar. As luzes começam a brilhar e brilhar por toda parte, emitindo ruídos estranhos. Ele solta um grito selvagem quando duas abas se abrem em ambos os lados da caixa. Vá, pernas grandes brotam. Essa cruz, seja o que for, se eleva acima de nós quando se levanta. Então, mais duas abas se abrem, de onde dois braços fortes e robustos começam a crescer para fora, exatamente como as pernas. Finalmente, uma púpula redonda se ergue no corpo. Fleta com dois olhos arregalados, uma boca aberta e uma antena rotativa em forma de arco. Com medo da minha vida, preparei minha arma contra a enorme monstruosidade de estímulo. Kid, por outro lado, parece não conseguir parar de rir. Sim, parece meio desajeitado. Talvez até um pouco engraçado, mas ainda assim... Oh-oh. Acho que nós friccionamos de maneira errada. Friccionamos da maneira errada. Ele olha para nós com um sorriso frustrado no rosto. No centro do torso, as duas abas originais se abrem lentamente, revelando uma complexa rede de engrenagens psicodélicas, correntes e um par de enormes metralhadoras. Mergulhamos na cobertura atrás de alguns itens cobertos, assim que ele abre fogo. Kid não parece ajudar, continuando rindo e provocando a coisa enquanto corremos de um lado para o outro. No entanto, de repente, uma voz clara e flor sobre o caos. Kid, Serge, escondam-se rapidamente, eu vou desativá-lo. Ao ouvir Maggio por trás disso, a coisa começa a girar. Grande deva de Marte, eu venho para você. Em um piscar de olhos, Maggio saltou no ar, correndo com força total em direção à geladeira. Ah, quer dizer, coisa não geladeira. Ele atira para baixo, acertando um chute direto na parte de trás da cabeça. Ele oscila por um momento enquanto o Maggio pousa em segurança longe dele. Então, milagrosamente, cai sem vida no chão diante de nós, enquanto pedaços de seu corpo batido voam em todas as direções. A caixa da bateria, duas AA, vendidas separadamente, cai parando centímetros dos meus pés. Maggio está lá, um campeão brilhante, queimando com um brilho azul como nunca antes. Vocês dois estão bem? Ele nos pergunta. Hehehe, minha barriga dói, mas sim, hehehe. Kid responde ainda incapaz de parar de rir. Eu silenciosamente acendo para Maggio. Olhando por cima dos restos de lixo, Kid parece ter encontrado algo de interesse. Ela estende a mão e pega algum tipo de objeto branco, escondendo-o rapidamente no peito. Ei, Garou! Ei, Kid! O que é isso? Nada. Cuide de sua vida, Sash. Vamos procurar em outro lugar. Ainda há muitas pistas a serem descobertas. Maggio diz com uma sobrancelha levantada, antes de ir para a porta. Pensando em tudo isso, Maggio está ficando cada vez mais estranho ultimamente. Como ele chamava aquela coisa? Grande deva de Marte? E como ele poderia saber onde estava seu ponto fraco? Que tipo de pano de fundo um cara precisa ter para saber sobre coisas assim? Eu sempre soube que ele era estranho, mas agora estou descobrindo o quão estranho ele realmente é. De qualquer forma, fico feliz por tê-lo do nosso lado. Essa coisa teria feito picadinho de nós se ele não estivesse aqui. Sigo a figura galante e luminescente de Maggio para fora da sala. A gente vai encerrar o vídeo aqui e no próximo a gente continua com essa história. Valeu por ter assistido e até a próxima!